E aí E aí Ah, não é um sculptor. Type. Type 4. Vamos lá. O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa é a Lidia Velasco, caralho. Essa é a Lidia Velasco. Eu tenho um pouco, mais um pouco. Eu tenho um pouco de R$3,000, R$4,000. Agora, R$100,000. Então, vamos lá, mamaya, o que é? Ah, R$4,000, 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 R$4,000. Máhala, não é só um botão-boto. Máhala, não é só um botão-boto.